Parece que o tempo não tá bom para você Naqueles dias lentos que o melhor é esquecer O sol tá escondido, tá difícil de enxergar A semente tá na terra, mas a flor não vai brotar Não vai E eu continuo com a tensão, regando tudo em volta Pra que na hora de colher, não colha a derrota Entre a semente, a flor, eu vou regando e cultivando os amigos Eu vou entrar, semente a flor, eu vou regando e cultivando os amigos Eu tive bons amigos, não deixe o tempo fechar Eu tive bons amigos, não deixo o tempo fechar Daqueles dias bons que o melhor é não passar E caminhando sempre juntos É que nós vamos crescendo A semente tá na terra e a flor já vai nascendo Eu continuo com a tensão Mandando a vibração Cuide bem dos seus amigos Cuide bem dos seus irmãos Entre a semente e a flor eu vou regando E cultivando os amigos Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando E cultivando os amigos Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando E cultivando os amigos Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando Eu vou entre a semente e a flor eu vou regando E a flor eu vou regando Obrigado.